Olha aí sardinha O açudezão que nós fizemos outro dia Já tem água Ficou dando infiltramento para o bairro da barreira Eu voltei para ajeitar O cara cortou os pau e tirou as folhas Ficou dando infiltramento para o bairro das folhas Eu ajeitei agora o bicho Olha aí Já tem a aguinha Olha aí, planeei aqui Levei para lá para fazer Essa daqui nós fizemos naquele dia Agora nós fizemos aqui Altemos ela até ali assim Fazendo curva Já tem tambaqui aí O cara botou os mandios Para comer aí Bicho é doido Olha só o meio da pipoca Vemos do lado aqui E arrochemos aqui Olha a cara dele lá Está lá Bestinha Porque tem peixe para comer agora no verão Passar o inverno Os peixes já estão bons de comer no verão Aí o bichão Salme da pipoca Tchau, obrigado